Cristiane sempre foi o que se pode chamar de uma gordinha de bem com a vida. Durante a infância, ela já manifestava uma tendência a ter quilinhos a mais. E mesmo que se diga sem traumas, ela admite e reconhece nas fotos que sempre postou em redes sociais uma certa restrição em mostrar o corpo. Em compensação, os amigos têm muitos sorrisos, caras e bocas para curtir e compartilhar. A opção pela cirurgia foi tomada ano passado, quando em uma consulta de rotina ficou constatado que ela estava com índice de massa corporal em 50, sendo que quem tem 45 DMC já é considerado obeso mórbido. E também que ela estava com a pressão arterial nas alturas. Sempre me reconheci como uma pessoa acima do peso, sempre me aceitei, nunca tive problema quanto a isso. Nunca tive problema quanto a isso, sempre me aceitei, sempre me arrumei, me achava linda, maravilhosa. E sempre disse que se eu fosse fazer um procedimento desse, seria pela minha saúde. E quando a minha pressão realmente começou a subir demais, poxa, vamos parar e vamos ver o que está de errado e o que a gente pode solucionar. E a solução foi a cirurgia bariátrica. Eu já fiz muita academia, já fechei a boca, já consegui emagrecer um pouco, depois quando voltava, voltava tudo que eu tinha perdido e mais um pouco. E tentei, tentei de várias formas, mas a gente sempre acaba desistindo da academia, desistindo da dieta. E eu vi a cirurgia como uma alternativa para uma reeducação alimentar. Porque agora eu sei que daqui a mais uns dias eu vou poder comer de tudo, mas tudo em menor quantidade. Então eu vou aprender a comer uma porção normal, não aquele exagero que o obeso geralmente faz. Ela pesava 139 quilos e 900 gramas quando fez a cirurgia. E 20 dias após o procedimento de redução do estômago, já havia perdido quase 20 quilos. Ela garante que cozinhar ou abrir a geladeira cheia e ter que consumir como alimento apenas os 50 ml de uma garrafinha não é sacrifício. Nos primeiros 30 dias, ela somente se alimenta com líquidos, depois evolui para alimento pastoso por 15 dias e somente depois para grãos. Cris, mas e aquela garrafinha, só aquilo de alimento? De meia em meia hora. É? E às vezes tu não consegue. Tu tem que tomar muito devagar, sempre caminhando entre uma refeição e outra. E às vezes tu te sente totalmente estufada, assim, como se tu tivesse comido um prato de comida. Tu não sente fome, mas quando tu sente um cheirinho de comida, ai, ó, tu já sabe até o que é. Tu não precisa nem estar na casa da pessoa, mas sentir o cheirinho, tu sabe que tipo de comida é. Te dá aquela vontade, mas é uma vontade normal. Fome, nunca sentir depois da cirurgia. Não estar sendo sacrificante para te ver as outras pessoas comerem? Não, nem um pouco. Porque a gente sente o cheiro e quando aquele cheiro fica demais, tu já enjoa. Primeiro lugar, antes de tu fazer a cirurgia, tu tem que estar bem com a tua cabeça. Tu tem que aceitar a tua condição depois da tua cirurgia. E foi isso que aconteceu comigo. Eu disse, ó, eu vou, não posso mais, vou ficar um tempo sem comer, só no líquido, vai ser difícil? Vai, mas eu vou te dizer que achei que foi ser bem mais difícil. A Cristiane classifica todo o processo que está vivenciando como desconfortável, mas as primeiras reações positivas do organismo dela servem como motivação. Eu acordo disposta, com vontade de caminhar, de bem com a vida, sabe? Eu sei parar de reclamar do meu ronco de noite. Não ronca mais? Não, não ronco mais. Isso é um dos benefícios. E parei de tomar remédio para pressão, estou 100%. Já estou me sentindo pronta para voltar ativa. Ela reconhece que está só no começo de uma longa e difícil caminhada. Pergunta se está preparada para ser magra. E ciente da motivação principal que a levou à cirurgia bariátrica, ela responde categoricamente. Eu estou preparada para ter saúde. Saúde em primeiro lugar. O corpo é a consequência disso. Eu vou para a academia, vou voltar o meu joguinho de vôlei, até um futsal que eu gosto e caminhar bastante. Aí sim, depois o corpo vai sendo a consequência. Claro que eu estou acostumada com o meu corpo cheinho, o meu rosto já diminuiu bastante, eu já sinto essa diferença. Mas eu estou pronta para tudo. Eu acho que tendo saúde, você tem que ficar pronta para tudo que é positivo.